Alessandro, cruzamento, olha a chance do gol! O gol! Paulinho do Corinthians! No último minuto do primeiro tempo, cruzamento do Alessandro. Dessa vez não foi bem o goleiro Renan. Chegou Paulinho, testou com o gol aberto. Fácil pro fundo do gol! E a imagem que corrige o locutor, não testou, de peito ele fez o gol. Paulinho, camisa 15. Mandou a bola pra dentro da área, bola venenosa, dentro da pique da área! Gol! O Erle do Atlético! Vai lá em cima, na entrada da pequena área, Júlio César ainda estica a mão, bate na bola, mas não consegue evitar e ela vai pro fundo do gol! O Erle, camisa 22, empata o jogo para o Atlético Mineiro. É o primeiro gol do Erle no campeonato. Do Corinthians na barreira, Serginho partiu, cruzou a cabeçada do Zé Luiz! Zé Luiz, gol! Gol! Zé Luiz, do Atlético! Fica todo mundo de olho nos grandalhões, nos zagueiros, no Erle, no Lima, no Obina. Apareceu livre na cara do Júlio César, Zé Luiz, e testou pro fundo do gol! Zé Luiz, camisa 15. O Atlético vira em sete lagoas. Dois para o Atlético Mineiro, um para o Corinthians, 33 minutos passados.